Música Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Estou bobo, mas sei como te prender Loupeira de amor é uma chama Que entra pelos povos de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Loupeira de amor é um sentimento Que faz a gente terminar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Bobo, você diz que eu sou bobo Louco, não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, eu sou louco Sou bobo, mas sei como te prender Loupeira de amor é uma chama Que entra pelos povos de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Loupeira de amor Loupeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Loupeira de amor é uma chama Que entra pelos povos de quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Loupeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Fisquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouvi o seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui Sonhando com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida De tudo que passamos juntos De tudo que passamos juntos Com você chegando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouvi o seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui Porque eu muitas vezes me peguei aqui Sonhando com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouvi o seu coração Pedindo pra voltar Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Eu quero a minha visita Responde E morro de amor por ela Hoje estamos juntos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu quero a minha Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Temesto na cama Provoca a gordura E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Cadê você que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você O tempo vai O tempo vem Cadê você que nunca mais apareceu aqui Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Quem quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Se você tá sem ninguém E tá procurando alguém Que te ama e dê prazer Pega eu e leva pra você Pega eu e leva pra você Quero ser sua metade A sua felicidade Ser o seu amanhecer Pega eu e leva pra você 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 Pega eu e leva Pega eu e leva pra você 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 De te amar De te amar Da minha asa, meu Deus, pra voar Mergulhar nesse mar de ilusão Quero amor, muito amor, pra amar Que me faça vibrar de emoção Emoção da vida Vida dividida E acima de tudo Deu vida a você Pra viver a vida Vida dividida E acima de tudo Me trouxe você Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol que eu vi quando beijar seu rosto Tem uma estrela que vem te avisar E o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encantos Você vem correndo me dizer Pra te fazer real Pra te fazer real a nossa fantasia Você é tudo que pedi pra Deus Oh, Deus Nosso amor é feito de magia Pegado Pegado o C3.9 Dos 42 Dois Isso daí é da década de 90 Isso já fez muito marmane chorar Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Tõe no meu coração Loucura cheia de sedução Tô a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Vamos lá, de novo É, você deu até vontade de tomar É, você deu até vontade de tomar É o chato Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vamos lá Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão 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 Muito prazer em ver vê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu me da falo de flores e declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Só você, fica aí O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje que só há você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É de quem? É meu Onde foi que errei? Se há mistérios não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer É um desejo total Mas meu orgulho não te pede Pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo Pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuço no seu véu Eu faço tempo pra você E vou correndo me entregar É pena que você não entende o meu jeito de amar Onde foi que errei? Se há mistérios não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar Meu corpo te quer Num desejo total Mas meu orgulho não te pede Pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo Pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuço no seu véu Eu faço tempo pra você E vou correndo E vou correndo me entregar É pena que você não entende o meu jeito de amar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuço no seu véu Eu faço tempo pra você Pensa muito bem Você quer mesmo fugir Não vai dar mais pra voltar E conta bem mais de sempre Pensa bem Não quero viver a chorar Só resta então de esquecer Olha, não vou te culpar Eu já sei perder Também sei ganhar Pode ser que Boa sorte Queira mudar Sim, eu sempre te adorei Tudo suportei Nunca reclamei Pela minha lei Não necessito Arriscado pra vida E não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Ver o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não serei mais quem o dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Tudo mudou de lugar Vindo nosso amor O sentimento acabou Nada me leva a chorar Olha, não vou te culpar Eu já sei perder Tudo é sempre igual Para que sofrer Não tem mais volta É ponto final Se o amor que eu recebi Tudo eu paguei Não te devo mais tentar entender É jogo acabado E as cartas são minhas E não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não serei mais quem o dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar E a lua vai brilhar de outro lugar No amanhecer vai me despertar Enquanto na lua Teu nome não tem mais me encontrar Teu nome não é de lembrar Eu já não quero ficar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não serei mais quem o dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Já não vai mais me encontrar Não, não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não sei nem mais quem o dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta É um tremendo É um tremendo Ontem ao sair do meu trabalho Estava louco de saudade de você Coração quase explodindo no meu peito Aguado com despreito na vontade de te ver Eu parei num barzinho da avenida E pedi uma cerveja no balcão Uma gelada foi a única saída Pra dar umas batidas que senti no coração Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Agonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Rebrusei sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora A nós tomar as três cervejas do balcão Ontem eu estava alucinado Tomei da casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei feito criança De gravaditos pois estava apaixonado Tome cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado Tomei do girl Arrasado eu pedi outra cerveja, só pra ver se amenizava minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava, a saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja, agonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão, reprusei sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora, a posso tomar as dez cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado, voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei, tenho fiança, tinha notíso, pois estava apaixonado Teve cerveja misturada com o balcão e foi por isso que eu fiquei embriagado Teve cerveja misturada com o balcão e ali mesmo adormeci Teve cerveja misturada com o balcão e ali mesmo adormeci Se eu pudesse cair em teus braços e matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós, pra você voltaria sorrindo Teve cerveja misturada com o balcão e ali mesmo adormeci Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples capricho se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me descompreender E entre dois quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Mas no caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples capricho se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me descompreender E entre dois quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer